Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nós estamos hoje aqui na Festa do Morango na cidade de Braslândia, próxima Brasília aqui. Braslândia faz parte do DF, a cidade mais distante da parte central de Brasília, né? E essa festa aqui é uma festa tradicional, todo ano, nessa época, temos aqui essa festa do morango. Tem chope de morango aqui, olha que legal. Tô pensando se eu experimento em chope de morango. Ah, eu quero, nem seja um, né, pra gente ver se é bom. Acho que vou experimentar um ali. É, daqui a pouco. Essa festa já tá na 26ª edição, ou seja, é totalmente tradicional já, né? Braslândia nos maiores locais de produção de morango. Morango do Brasil. Durante o dia, a entrada é gratuita, e à noite tem shows, então, vamos tirar os pavos, vamos pra entrar. Não, é pavos não. Olha, costelão, né? E aqui são várias áreas, aí tem a parte morangolândia, que é onde tem geleia de morango, chocolate com morango, licor, um monte de coisa. Tem a parte de artesanato, tem a parte do palco ali também, que é onde tem os shows. Uma variedade de flores e plantas muito grande, tem pra ter desgosto aqui. Essa é uma área de mais artesanato, né? Tem um monte de pano de prato, tapete, coisa de artesanato mesmo, em geral. A entrada aqui na festa do morango é gratuita. Tem muita coisa pra fazer aqui. Tem muita atração, brinquedo pra criança, tem muita coisa pra comer, muito artesanato, muita coisa de morango, com certeza, né? Aí é, a gente foi lá e comprou um chope de morango pra experimentar, né? É gostoso, né, amor? Nossa, é muito bom. A gente comprou só um copo, porque a gente ficou com medo, né, de não gostar, mas, nossa, é delicioso. Tem que comprar mais. Como é que é o doce, o sabor dele? É doce, a cerveja é bem adocicada, mas ela tem aquele leve azedinho do morango. Então, não fique enjoativo, eu gostei bastante. É doce, 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 é doce. Esse aqui é o baguete de costela, fechado com molho de alho, chimichurri, vinagrete, alface, costela, de boi, cabe fechado. O valor desse baguete aqui é 30 reais. Acho que ele é 15 centímetros de comprimento aqui. Agora a gente vai ver os bichinhos, né, papai? Vamos ver os bichinhos? É? Olha, papai! Olha! É a cabrinha, papai, olha! Olha, papai! Olha, papai! É o patinho, é o patinho, é o patinho, é o patinho. Olha o porquinho no chão, pai, olha o porquinho. O Henrique adorou a lhama ali, gostou dos bichinhos tudo. Mas a lhama, ele ficou doido. Né, papai? Eu acho que é uma lhama aqui lá, né, amor? Deve ser, né? Chegamos na melhor parte da festa, que é a morangolange. Onde tem tudo quanto é coisa de morango pra comer. Tem chocolate com morango, brigadeiro de morango, morango com morango, muito coisa. E aí, ó, pra galera do agronegócio, ó. Olha que beleza esses tratores aqui, ó. Novinhos, hein? Olha, papai, trator. A festa do morango é, como eu já disse, é tradicional, né? Muita coisa pra comer, muita atração. À noite é melhor ainda, porque tem show, né? Tem mais atração, tem um parquinho infantil aberto. Mas é bem legal. É isso aí, meu povo. Se você gosta de morango, comente aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau.